A equipe da Kabum já chega por aqui, mas o Weiser tá livre na parte de cima, ele ameaça levar mais uma T2. Resetou o Dinkido, a equipe da Pain vem pra cá porque ele chega com um TP, mas tem jogada no top. Tem jogada no top de novo pra cima do Parang, ele ganha o tempo que pode! Flash no limite!